Música Meus amigos, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre três erros clássicos que muitas empresas que trabalham com produtos diferenciados, produtos de alto padrão cometem na hora de comercializar os seus produtos ou serviços e muitas vezes ficam lá com uma capacidade ociosa, capacidade de produção ociosa exatamente porque perdem orçamentos em razão de não ter uma estratégia apropriada para o produto, para a qualidade do produto, para o nível de preço, para o ticket médio que essa empresa possui. Então esses são três erros que eu tenho observado aí em várias empresas que eu atendo que tem produtos de alto padrão e eu resolvi gravar esse vídeo exatamente para gerar alguns insights talvez seja o seu caso, não sei, ou você como consultor talvez esteja atendendo a uma empresa que tenha esse perfil de alto padrão ou quem sabe se você é um empresário acredito que aqui você vai ter bons insights sobre como se posicionar melhor uma vez que você trabalha com produtos de alto padrão. Primeira característica do alto padrão é o preço, então se você utiliza materiais de alta qualidade materialidade, materiais de grande durabilidade, esses materiais tendem a ter um preço bem mais alto. Então se você usa materiais que são mais caros, materiais que têm um preço mais alto é natural que o seu preço também seja mais alto, seu ticket seja mais alto. E se você não tiver a estratégia certa, se você não der combate a esses três erros que eu vou apresentar aqui, provavelmente você está perdendo muitos orçamentos para o seu concorrente. Primeiro erro clássico que eu tenho observado aí é em relação ao cliente ideal os caras não definem quem são ou quem é o cliente ideal para aquele tipo de produto para aquele perfil de produto. Quando você oferece um produto de alto ticket, um produto de alto padrão para um cliente que é sensível a preço, esse cara vai ficar com um orçamento mais barato. Se ele é sensível a preço, se ele não tem uma renda que seja compatível com o tipo de produto que você está oferecendo, esse cara não vai comprar de você. É natural que você perca muita força comercial, muita energia tentando oferecer para todo mundo enquanto que o seu produto tem uma característica muito específica. Ele foi feito sob medida para quem reconhece valor na qualidade, na durabilidade e no alto padrão que são as características desse tipo de produto. Então você tem que definir. Primeira coisa que você tem que fazer, definir quem é o seu cliente ideal. Qual é o perfil? Qual é a renda? Onde é que esse cara mora? Onde é que há uma concentração urbana com o maior número de clientes com esse perfil? É o primeiro ponto. Qual é a idade dele? Em que situações ele mais demanda o tipo de produto ou serviço que você está oferecendo? E assim você tem uma estratégia específica, uma estratégia comercial específica para esse tipo de cliente. Não adianta você ter lá um Instagram, um Facebook e ficar fazendo ali postagens ou até fazer uma propaganda no rádio, atirando para todo lado. A sua matriz de publicidade, o seu discurso nas peças de marketing, tudo isso, toda a sua comunicação tem que estar orquestrada para alcançar exatamente esse cliente aqui. Qual é o seu cliente ideal? E qual é o problema que o seu produto ou serviço resolve para ele? Ou se não um problema, qual é o ganho que ele tem comprando de você e não do seu concorrente? É muito importante definir quem é o cliente ideal para que você não tenha uma equipe de vendedores visitando ali clientes ou tentando fazer um esforço de venda para clientes que não têm perfil para comprar de você. E aí você vai perder muita energia, vai perder tempo e não vai fechar orçamentos porque clientes sensíveis a preço não compram produtos de auto ticket, não compram produtos de diferenciação. Então, segundo erro também é o time comercial. Cara, se você está trabalhando com alto padrão, a comunicação do seu time comercial tem que ser de alto padrão. Não adianta você ter na sua equipe aqueles caras que são tiradores de pedido. Na primeira objeção do cliente, ele vai dizer que tudo bem, eu entendo que você não queira comprar e vai embora. Vai chegar lá na empresa e vai dizer assim Ah, o cliente me apresentou um orçamento lá pela metade do preço, eu não sei nem o que dizer. O que é que eu vou dizer para um cliente desse? Mas quando o vendedor diz que não sabe o que dizer para o cliente, é porque ele não é vendedor. Ele é um tirador de pedido. Ele é um cara que o cliente tem que pedir, o cliente tem que querer, não pode fazer nenhuma objeção para que ele simplesmente anote o pedido e mande para a loja, para a loja produzir e entregar, ou entregar se for o caso do varejo. Mas o fato é que o verdadeiro vendedor, o time comercial de uma empresa que trabalha com alto ticket, com alto padrão, com produto diferenciado, tem que ser aquele cara que sabe vencer a objeção do cliente, que sabe identificar qual é o problema do cliente, quais são os interesses do cliente. É o cara que chega para conversar com o cliente, ele pergunta muito mais do que fala. Ele escuta o cliente muito mais do que fala. Ele entende quais são os desejos do cliente, quais são os sonhos do cliente, o que é que o cliente quer de fato, o que é que o cliente busca num produto ou num serviço, para daí construir a argumentação dele de vendas. E aí fazer todas as objeções, perdão, vencer todas as objeções que o cliente eventualmente faça, que o cliente eventualmente apresente. Então a equipe comercial tem que ser, primeiro, perfil profissional, não pode ser aquele cara tirador de pedido. Segundo, treinamentos, você tem que investir em treinamento na sua equipe comercial. Você prefere pagar um salário baixíssimo para um tirador de pedido, que não te gera nada de faturamento, ou você pagar R$10 mil para um cara que te gera R$150 mil de faturamento. É essa a mentalidade que você tem que ter. A equipe comercial é investimento. Se ela estiver dando resultado, se você tiver os mecanismos e as ferramentas certas para cobrar dessa equipe, para estabelecer as metas comerciais e cobrar dessa equipe que ela performe o suficiente para pagar a própria folha comercial e as comissões com gente realmente preparada, cara, você vai performar muito. Então tem que ter muito olho vivo no time comercial. Não dá para ter tiradores de pedido se você quer trabalhar com produtos de alto padrão. Você tem que ter profissionais, vendedores muito profissionais, profissionais bem qualificados. Essa é a grande questão. Outro erro clássico é foco na diferenciação. Os caras não têm foco na diferenciação. Não sei se é o seu caso como empresário ou se você, como consultor, já observou isso em algum de seus clientes. O cara tem um produto de alto nível, de alto padrão, mas ele não foca na diferenciação. Ele não fala nos ganhos, ele não fala nos benefícios. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Cliente não compra produto ou serviço. O que o cliente compra é o benefício. O cara quer o benefício que aquilo vai trazer para ele. O sujeito que compra um BMW de 600 mil reais, ele não está interessado, ele está nem olhando para o preço. Primeiro que o cara que compra um carro de 600 mil reais, aquele carro é acessível para ele. Ninguém vai ficar fazendo empréstimo, nem vai ficar se apertando financeiramente para poder andar num carro de 600 mil reais. Até porque na hora que ele dá uma batida ou se ele precisar fazer a manutenção, ele não vai ter condição de fazer. Então o cara que compra um carro de 600 mil reais, ele não está nem aí para o preço. O que ele quer? Ele está comprando, na verdade, ali é o status, é a posição, é aquilo que as pessoas vão achar dele quando ele chega naquele carro em algum lugar. O cara está comprando o posicionamento dele, a imagem dele, não é objetivamente o carro, porque o Fusquinha, se ele comprar, leva ele a qualquer lugar onde a BMW também leva. Então você tem que ter essa mentalidade de apresentar na sua comunicação quais são os diferenciais do seu produto para que a pessoa veja de fato vantagem, para que o seu cliente ideal veja as vantagens de comprar de você. Você tem que gerar essas vantagens. Por exemplo, digamos que você atua no setor de imóveis planejados e aí você quer vender os seus imóveis de alto padrão, é claro, para a classe A e classe A+, que são as pessoas que têm efetivamente condições de consumir produtos de altíssimo padrão. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma peça comercial que faça o cara entender que todas as pessoas que têm o mesmo nível social desses caras estão comprando de você. Olha, a sua peça de marketing tem que ter uma figura muito popular. Se você tem que pegar um cara desses aí que estão fazendo sucesso na música ou na televisão ou nas mídias sociais, pegar uma celebridade para representar a sua marca. Investir em diferenciação, manter o foco na diferenciação é crucial para você que trabalha com móveis planejados de alto padrão ou para você que trabalha com peças de decoração de alto padrão ou para você que trabalha com carros de alto padrão, casas de alto padrão, qualquer que seja o segmento. O cara que vai representar a sua marca tem que ser alguém bem-sucedido para que outras pessoas bem-sucedidas enxerguem a sua marca como uma marca de referência para quem é bem-sucedido. E assim você não vai ter que estar negociando com preço, você não vai ter que estar brigando, fazendo guerra de preços. Não dá para fazer guerra de preço quando você trabalha com diferenciação. Você tem que ganhar o cliente pelo aquilo que é um diferencial seu. Se você for brigar por preço, você vai perder sempre. Vai ter sempre um cara que trabalha com materialzinho ali mais baixo, que tem um produto, que tem um fornecedor que fornece materiais de menor qualidade, com preço mais baixo e ele vai ganhar de você todos os orçamentos. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você quer vender para alto padrão, você não vende produto, você não vende serviço. Você vende um benefício, você vende um ganho. O que o cara vai comprar, de fato, é o ganho que você gera para a vida dele se ele adquirir produto ou serviços de você. Então, não cometa esses erros de negligenciar o cliente ideal, porque aqui você vai perder muitos orçamentos oferecendo para clientes que são sensíveis a preço. Se você tem um time comercial que é de tiradores de pedido, esses caras não vão vencer as objeções dos clientes, não vão saber apresentar ou representar a sua marca adequadamente. E se você não mantiver o foco na diferenciação, o cliente não vai comprar de você um preço muito mais alto se ele não perceber que existe um ganho real ali adquirindo o produto de você e não do seu concorrente. A dica era essa. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.